A mulher mais bela apresenta um desafio. Assim se apresentou o Fandango e se falava do Fandango durante muitos anos. Na verdade, hoje sabemos que não será bem assim. O Fandango não se dançava só entre dois homens, ele poderia ser dançado das mais diversas maneiras e é habitualmente já que temos um Fandango um pouco diferente daquele que habitualmente estou habituado a ver. Os homens e as mulheres dançam entre si, o Fandango naturalmente como outra dança qualquer, para seu próprio deleite e seu belo prazer. Fandango. 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 O que é isso? O que é isso?